O bufone da Galeria Nova Barão já é uma outra experiência, porque tem uma placa horizontal em cerâmica e em relevo. Agora, depois tem duas antenas de pastilha jatobá com um desenho geométrico muito simples. É uma obra geométrica quase que o decorativo street sense. Preenchimento do espaço arquitetônico com uma simplicidade incrível.